Tem uma resposta a um crime que aconteceu nesta semana no bairro Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Joaçaba. A Polícia Civil, através da Divisão de Investigações Criminais e também a Polícia Militar, através do Pelotão de Patrulhamento Tático, realizaram uma operação no bairro Nossa Senhora de Lourdes na tarde desta quinta-feira e acabaram apreendendo alguns adolescentes com eles, uma quantidade de drogas e também uma arma. A operação foi desencadeada depois que um posto de combustíveis, localizado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, foi incendiado nesta semana. Quando os policiais chegaram ao local também, no dia do incêndio, na madrugada do incêndio, foram disparados tiros contra o posto e no local, chamando a atenção da polícia. Portanto, uma resposta da Polícia Civil e da Polícia Militar acabou trazendo aqui menores que foram apreendidos, apreendendo drogas e armas nesta quinta-feira em Joaçaba, para, de vez, dar uma tranquilidade para a população do bairro Nossa Senhora de Lourdes, mais na região da Vaca Preta. Todos os detalhes dessa operação você acompanha no Portal Eder Ruiz. Obrigado. Obrigado.